Fala, galera! Como que vocês estão? Hoje eu tenho o convidado mais ilustre desse CápsulaCast. Quem? Quem? Fala pra mim quem que é ele. Quem é o seu convidado? Está aqui? Está ali? Não. Hoje nós estamos, eu e o Gui. A gente vai trocar uma ideia aí no Freestyle a respeito de alguns assuntos que a gente acredita serem importantes hoje. Sim. Pra posicionamento de marca, posicionamento de marca nas mídias sociais, principalmente. E aí, Gui, como que você tá? Melhor impossível. E aí, galera? Vocês estão bom? Eu tô muito bom, graças a Deus. Tô bem, cara, e vocês? Tá bem? Tô bem, tô bem. Alguns acontecimentos, mas a gente sempre supera, né? Não, tem coisa que a gente passa atropelando. E tem coisa que atropela a gente. É, tem isso também. Pra gente começar, né? Pra gente já dar start a isso, mano. Hoje a gente queria falar um pouco mais sobre as mídias sociais. O Gui hoje, ele faz o atendimento da empresa. Ele faz o atendimento aqui na Cápsula com as empresas, né? E muito do que a gente tem das estratégias, dos relatórios, de todo acompanhamento, parte dele. E eu queria saber um pouco, Gui, hoje, se a gente for tratar de mídia social, como que você busca essas estratégias pra uma marca? Aí você pode me contar desde o início como isso acontece, desde uma reunião de um board, como funciona isso com o cliente, como que a gente começa a traçar uma estratégia pra esse cliente e depois também os relatórios que a gente pode abordar e ver se essas estratégias estão funcionando. Conta pra gente. Cara, o primeiro ponto é entender a empresa. Não tem como construir algo sem saber por quê, pra quem e de quem você tá construindo, né? Então, acho que o ponto... Acho não, com certeza. O ponto primordial ali, o ponto de partida, o kick-off daquilo que a gente tá fazendo é entender a empresa. E aí o entender a empresa não é simplesmente saber o segmento que ela atua e o que ela faz. Vamos dizer assim, a cápsula trabalha com gestão de marketing dentro do segmento de marketing, de marketing digital. Então, não é apenas saber isso, é entender questões mais aprofundadas ali pra que depois, com essas questões mais compreendidas, você consiga ter, vamos dizer assim, subsídio pra fazer o restante. É, porque... Uma coisa que a gente já falhou lá atrás, né, cara, e assim, já tem um tempo que a gente mudou isso, graças a Deus, é que a gente fazia as coisas muito rasas, né? Era imagens sendo produzidas para aplicação em mídia e acabou. Isso é errado? Não. Mas também não traz resultado. Sim, traz até certo ponto, porque trazia ali no comecinho, né? Eu acho que já trouxe. Já trouxe, já trouxe, né? É igual os anúncios também. A maneira como eram trabalhados os anúncios há um tempo atrás, eles eram mais simples, talvez, né? Agora eles estão se tornando um pouco mais complexos, assim. Então, não quer dizer que a complexidade as pessoas não consigam fazer. Não é isso. Mas você precisa entender mais de quem você tá fazendo pra que você consiga construir melhor. Então, o ponto de partida, cara, é entender melhor, entender bem a empresa, né? É algo que aqui a gente, na cápsula, a gente procura levar isso muito a sério, porque se depender dos clientes, eles querem, às vezes, que as coisas aconteçam amanhã. Naturalmente. Não, e assim, não, hoje já fechou, amanhã a gente já tá postando e daí vamos e zaz, e zaz. Exato. Mas a gente tem um critério aqui de fazer todo esse levantamento inicial. É um ponto que a gente não abre mão. E quando abre mão, dá problema. Dá problema. A gente tem dificuldades. Então, eu acho que o ponto de partida aí é entender bem o cliente. Depois de entender bem o cliente, entender o cliente do nosso cliente. Que dentro do nosso onboarding são... Claro, tem uma série de coisas que a gente questiona, mas se a gente for segmentar em dois blocos principais, é compreensão da empresa e compreensão do público. A gente faz um levantamento de várias informações relacionadas aos dois. Perdão. O levantamento de várias informações relacionadas aos dois para daí sim, pô, vamos fazer o quê? Em qual canal? Em qual plataforma? De que forma? Aplicado de que jeito? Aí sim, as coisas continuam caminhando. Então, não é somente, vamos usar, sei lá, o cliente entrou na empresa, na cápsula, e ele quer trabalhar somente Facebook ou quer trabalhar Instagram. Então, é abordado as principais mídias para esse cliente. Então, às vezes, o Instagram não seja tão interessante quanto o LinkedIn, e o foco seja o LinkedIn. É basicamente assim. Isso. Depois de toda essa compreensão, daí quando nós vamos para a parte de planejamento... Tem um ponto antes aqui que é o diagnóstico, né? Porque o onboarding, a gente levanta as informações. É colher dados. Então, é dado, informação, 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 corrida. Feito todo esse levantamento de informações, aí nós vamos para o diagnóstico daquilo que a gente está enxergando. Então, pô, essa empresa é assim, ela é assada, ela é uma empresa com essa dinâmica, que está buscando ir para tal lugar, dessa maneira, enfim. É bem redigido mesmo para que fique fácil de compreender aquilo que a gente está fazendo para não ter nenhum tipo de dificuldade do time eventualmente compreender. Eu sei que vão existir ainda assim dificuldades em que a gente vai sanando ao longo do projeto, mas já tem um ponto de partida ali. Então, fez o diagnóstico. Aí, quando a gente vai criar as estratégias em si, que daí nós temos o nosso método, enfim, aí é definida as mídias. Ali são definidas as mídias. Então, ali a gente define, entendendo o que foi colhido de informação a partir do diagnóstico também, pô, vamos trabalhar o quê? O LinkedIn, como você falou, pô, essa mídia é mais corporativa, ela não é uma mídia tão voltada para o social ali de, ah, né, conteúdo ali relacionado a Instagram, por exemplo. É o TikTok, vamos colocar os extremos. É o entretenimento, vamos colocar assim. É, vamos colocar o extremo, né? O institucional, o corporativo e o entretenimento. Então, ele não tem muito o perfil do TikTok, tem mais o perfil. Então, a gente vai, ah, mas eu quero trabalhar, vamos supor, o cliente, mas eu preciso, a gente considera, pondera isso, óbvio, né? A empresa do cara, a mídia do cara também, ou da mulher, enfim. Mas, nós vamos entendendo quais são as plataformas que a gente vai trabalhar, quais são as mídias que a gente vai trabalhar. E aí, é construído um volume de informação para cada uma, para cada mídia. Então, pô, se a gente vai trabalhar blog, eventualmente, então a gente pensa numa estrutura que vai ser trabalhada em blog. Assuntos, temas, palavras, enfim. Você vai trabalhar o LinkedIn, a gente determina, pô, aqui não adianta fazer uma postagem que é o mesmo, o mesmo formato do Instagram. Instagram, não é a mesma coisa, né? Às vezes, você pode falar o mesmo assunto. Mas de maneiras diferentes. Mas de maneiras diferentes, isso. Alguns a gente replica. Facebook e Instagram, o Facebook acaba sendo, replicando tudo, porque replicando tudo, de todas as mídias lá, a gente consegue entender se nós conseguimos pegar algo proveitoso, né? O Facebook hoje, ele ainda, não sei se ele é ainda a mídia com o maior número de usuários ativos do Brasil, mas era, e... Só que, assim, a qualificação desse público lá dentro, ela é menor do que todas as outras mídias. Então, tem que... É teste, né, velho? É teste. É colocar pra rodar, colocar o tipo de conteúdo em cada uma das mídias, ver como que isso se comporta em cada uma delas, e aí, depois disso, determinar. E, assim, gente, não tem... Pode blim, blim, blim. Não tem... Ah, é mágico, colocou. E não é agora. Às vezes, pra gente compreender se um conteúdo, ele é efetivo, leva muito mais tempo do que... Porque vamos pensar na mídia hoje. A mídia, ela é isso aqui, ó. Você entra lá, vamos entrar aqui no Instagram. Então, a mídia, ela demora isso aqui, ó. Pra pessoa te perder, te passar. É um toque. É um toque, ela vai... Você vai perdendo sua audiência. Você vai perdendo pro outro, que veio antes, que veio depois, que veio depois, que veio depois. Então, com o trabalho de anúncios, enfim, esse tipo de coisa, a gente vai compreendendo como que cada conteúdo se comporta. No orgânico também, obviamente. Mas a gente vai compreendendo como que esses conteúdos se comportam. E, muitas vezes, um conteúdo que foi feito lá atrás, ele perdura. Então, não adianta a gente ficar... A gente sempre traz atualizações... As atualizações são mensais, né? Isso não muda. Mas a gente pondera esses estilos de criativo pra gente fazer essas atualizações. E se, eventualmente, um criativo que foi lá atrás deu muito boa, ele volta. Por exemplo, tem um cliente nosso que nós atendemos, que nós fazemos uma venda direta pela internet. Direta ali pelo... Direto assim, ela passa pelo anúncio, cai lá no pedido, faz o pedido e... E boa. Recebe em casa. E um dos criativos que mais funciona desse cliente é um criativo que nós usamos, cara. Nossa, eu já cansei. Eu cansei. Entendeu? De olhar. Só que é o que mais funciona. E não precisa mudar, né? A gente sempre traz novos. Não, traz novos, mas... Mas não tira ele. Não tira ele. A gente vai colocando novos pra competirem com ele. Vamos dizer assim, e ver, pô, o que vai converter? Será que esse vai converter mais? Será que ele vai converter mais? Enfim. E vai colocando novos pra entender isso, mas ele perdura. ele tá ali até agora, né? Ele tá muito bem, inclusive. Então, essa compreensão de mídia, ela não acontece de um dia pra noite, gente. Ela não acontece um mês, uma semana. Você levanta informações pra você ir fazendo um ajuste. Eu acho que tem um pouco mais de tempo, né? Se a gente for... É, depende. Tem conteúdo que viraliza, assim, na nossa micro região, né? Tem conteúdo que... E quando a gente fala conteúdo, gente... Eu vou colocar criativo, tá? É melhor. Tem criativos que... que, meu... Fica um... A galera pira, né? E tal. Mas tem criativos que nem tanto. Que nem tanto no... E é um padrão meio incomum, mas... Que nem tanto no orgânico, mas quando você distribui pra um público específico, ele acaba dando boa. Então, assim, é muita... Tem que entender o que tá acontecendo. Por isso que eu falei lá no comecinho de... Olha, é muito raso. A gente só soltar lá, né? Sim. Só jogar ali e falar... Eu acho que até por aquele tempo mesmo que era assim, né? Se a gente for olhar, as empresas, naquele momento, primeiro que nem entendiam um pouco do digital. Queriam somente alguma coisa lá. E com o passar do tempo até... Infelizmente, a pandemia trouxe muitas coisas, né? Mas acelerou muito o digital. E as empresas começaram a entender a importância disso. Então, quando as empresas começaram a entender a importância disso, elas acabaram... Não foi uma, foi todas. A grande maioria, pelo menos. E acabou que... Acaba ficando mais difícil de você ter atenção. Porque você não compete somente com outras empresas lá dentro. Você compete com o influenciador que tá lá dentro, com o seu amigo, enfim. Mas hoje a gente vê essa crescente muito grande de cada vez ser mais focado em produzir um conteúdo que realmente entregue algo de valor para o cliente sem ter a intenção de vender direta que acaba resultando na venda final. Sim. Que é o que a gente vê. E aí, associado com várias outras estratégias, a gente consegue fazer. Então, por que a gente fala que era muito raso antes? Porque antes a gente só queria entender o cliente ali. o cliente precisava, sei lá, soltar 10 produtos lá. E acabava que a gente soltava os 10 produtos, fazia um anúncio ali. Alguns rendeiam muito bom, tinham um resultado muito bom. Mas ainda assim, a nossa análise sobre o que a gente faz hoje, a gente olha e fala putz, era muito raso. Sim. Mas ainda era... Na verdade, todos esses criativos eles têm seu lugar. Isso, perfeito. Eles não deixam de ser feitos, não deixam de acontecer. Tem criativo que só vai ser voltado mais para um conteúdo sem vender. Outros vão ser de fato para vender. Outros vão ter um posicionamento de produto mesmo ali, explicando. Então, assim, hoje a gente tem uma compreensão maior e ainda acredito que a gente está longe de compreender muito ainda. Claro, claro, claro. A gente está em constante aprendizagem aí, aprendizado daquilo que a gente está fazendo. Uma coisa que, assim, eu me orgulho do nosso trabalho é que a gente não para. A gente não para e além de não parar não tem, como que eu posso dizer, problema algum em mudar. Em, tipo, trazer algo novo. Não, cara, isso não funciona. Não estava funcionando, agora vai... Sei lá. De não ser apegado às coisas. É, mudou. Mudou. Tem que mudar. Vamos mudar. E tem que ser mudado agora. Não é depois. Então, como eu disse, a gente está longe ainda e talvez se a gente achar que em algum momento nós já chegamos ali é o nosso fracasso. É, é o nosso fracasso. Mas a gente está melhor do que a gente já esteve. Isso é um... Isso não tem o que falar. A nível de... E aí eu falo assim, gente, melhor do que a gente já esteve sem... Como que se diz? Sem arrogância. Sem arrogância. Eu digo melhor do que nós tivemos internos. Do que a gente mesmo proporcionava. Até porque se a gente não crescesse também... A gente queria proporcionar algo melhor e a gente está buscando isso. Então, a gente vai acertando e errando entre os erros e acertos buscando melhorar e melhorando naquilo que a gente acredita ser melhor. Ponto. Então, esses estilos de criativos, eles funcionam para públicos específicos. Então, vai ter um... Nós temos lá uma gama de públicos que a gente pode trabalhar. O criativo que vende sem querer vender fala para um público. O criativo que vende diretamente fala para outro público. O criativo que tem produto, só produto, fala para outro público. O criativo que só está conteúdo, explicativo, entretenimento, fala com outro público. Então, e cada um deles também pode ser aplicado em mídias específicas de acordo com aquele público e com o que a empresa faz. Então, e é tão complexo, mas também tão simples que isso acaba que cada criativo desse, então, por exemplo, desde o conteúdo, desde o só produto, desde a só promoção, sei lá, ele tem uma temporada na jornada desse cliente. Então, às vezes, os primeiros conteúdos que vão aparecer para um usuário não vai ser o de produto direto. Vai ser o de um conteúdo, vai ser de alguma coisa assim para que a gente consiga atrair a atenção desse usuário e posteriormente com o fluxo com a interação desse usuário a gente acaba colocando alguns produtos, algumas coisas que acabam remetendo à venda, porque o final é venda. A gente faz, tudo que a gente produz hoje é com foco em venda. Isso. É isso que paga boleto, é isso que paga tudo. Que faz o cliente ficar feliz. E assim, e outra, dentro desses projetos que a gente atua, que em todo o primeiro atendimento, quando o cliente procura a cápsula, eu falo, cara, é médio-longo prazo, não é um negócio para amanhã, não é um negócio. Pode acontecer algum resultado amanhã? Óbvio, a gente vai atacando o que está mais perto de dar resultado, dentro do projeto todo. Mas é médio-longo prazo, porque esses resultados, eu até me perdi. Eu estava falando o que você falou antes. A gente está falando toda coisa, né? Deu uma viagem. A gente está falando da jornada do usuário. Sim. E anteriormente... Eu falei do tempo, porque eu falo que é médio-longo prazo. Isso. E antes a gente estava falando que... Esqueci também. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Antes de tudo, a gente estava falando sobre como que funciona o tempo desse usuário, ok, de mídia. Antes a gente estava falando sobre... Eu estava rindo, eu estou... Não estou rindo, estou tentando lembrar. Mas, enfim, gente, a questão maior é que esses projetos levam um tempo maior para a gente trazer resultado justamente porque a gente precisa compreender o que cada coisa... Onde se colocam cada uma dessas coisas? Para onde vai esse criativo? Para que público vai esse criativo? De que forma esse criativo vai se comportar? Se ele vai perdurar mais tempo? Se ele não vai perdurar mais? Se ele não vai durar tanto tempo ali na mídia? Se ele é um conteúdo que precisa ser replicado de outras formas, usando outros artifícios? Se foi feito em foto, vamos fazer agora em carrossel, com arte? Vamos fazer agora em vídeo? Enfim. Então, para cada situação, tem uma criação, vamos dizer assim. Tem uma aplicação daquilo que a gente pretende fazer. Então, não é do dia para a noite e não é... Os resultados levam um tempo maior porque precisa de uma compreensão do que está acontecendo, né? Ah, não vou tentar lembrar. Deixa para lá. É que a gente acabou comentando bastante assuntos nesse meio e, enfim, fugiu. Mas, tá, falando em anúncio agora, a gente falou bastante em criativo, falamos bastante em organização, como que a gente precisa entender o cliente, precisa entender o cliente do nosso cliente, mas falando hoje de anúncio, qual a importância de anúncio em 2023 para um cliente, para uma empresa posicionada no digital? seja a área que for. Fecha em mim. Em 2023, estou zoando. Verdade. Cara, é essencial, né? A mídia, ela tende a propagar os criativos, vamos dizer assim, de maneira orgânica, cada vez menos. Por quê? Porque é uma empresa, velho. Sim. Eles querem faturar tanto quanto quem está ali dentro. Alguém precisa pagar os boletos. Justamente, né? Então, não... Ah, foi sobre isso que você estava falando. Você falou que o nosso foco era venda. Ah, tá. Vamos só voltar um pouquinho, gente, porque isso é legal. O nosso foco é, com certeza, trabalhar venda. Nós focamos nisso. Só que, dentro dos projetos, existem etapas. E, eventualmente, a etapa daquele cliente no todo, da jornada, ainda não é focar em venda. Sacou? Porque pensa comigo, se eu não tenho público, eu vou vender para quem? Eu vou chuchar a venda na cara do cara? Entendeu? Sendo que a pessoa nem me conhece. A não ser que seja um bem de consumo rápido ali, algo como comida, ainda assim, precisa se qualificar para a pessoa entender, enfim. É um pouco mais complexo. Então, dentro dessas estruturas que a gente estava falando, e já a gente volta nos anúncios, nós precisamos, eventualmente, qualificar esse... Eventualmente não, sempre qualificar esse público primeiro para depois vender para ele. Então, quando nós organizamos o projeto, a gente pensa nessas etapas também que é para não pular. E aí, a gente sofre, em algumas situações, com demandas pontuais do cliente, vamos dizer assim, porque ele precisa ver, eventualmente, alguma coisa de venda rodando. e sim, a gente sempre tem alguma coisa de venda rodando, até para a gente poder ir compreendendo aquele público. Mas, cara, nem sempre vender de imediato é o ideal. Você vai gastar mais. Você acaba gastando mais e aí entram os anúncios. Você vai gastar mais porque aquele público não está ainda ali. Não. Então, você vai vender para aquele público que não está ainda ali. Então, você precisa gerar esse público, qualificar esse público, maturar esse público e falar, cara, se você quiser agora, eu tenho um produto que põe para você comprar. Sacou? Então, sim, todos os nossos projetos visam venda. Nós não pensamos em vamos só deixar um Instagram bonito. Não. Isso é uma das questões que a gente trabalha aqui dentro. Nosso foco é vender. Mas, existem etapas dentro da jornada que, eventualmente, o vender não vai ser a primeira. Ela vai ser a terceira, a quarta, se não a segunda, talvez, ou às vezes a primeira. Se a pessoa já tem ali. Existem clientes que vêm, já trabalhavam com uma outra agência, eu tenho esse, ou até mesmo com o marketing interno bem efetivo, e eu tenho esses números, eu tenho essas informações. Poxa. Mas aí já existe um trabalho por trás. Já existe tudo isso. É, quando chega a nós, porque a gente está falando do on-board até. Então, quando chega a nós, já chega, pô, legal. Então, já vamos trabalhar alguma coisa em venda. Já tem um norte. Diferente de uma pessoa que não tem audiência e acredita às vezes que tem audiência, porque tem um número lá de X mil seguidor e fala, nossa, gente, é número. É número. Entendeu? Não é... Enfim, então, isso tudo nos leva daí aos anúncios. E os anúncios hoje, cara, como eu havia dito, eles são essenciais. Não tem, até tem, mas vai levar muito mais tempo. Como você trabalhar hoje sem investir em anúncio. E isso também precisa ser pensado na plataforma que vai ser aplicado esse investimento. Não é, ah, vamos colocar no Instagram, vamos colocar no Facebook porque vai dar certo. Gente, quem vende resultado imediato ou quem vende resultado muito fácil, cara, preste bastante atenção. Olhe, busque, confirmar. É aquela história de mata a cobra e mostra o pau. Eu quero ver a cobra morta. Eu quero ver, tipo, o resultado daquilo. E não a ferramenta só que o cara usou, que a pessoa usou. Então, lembrem-se disso, tá? Quando forem procurar algum serviço relacionado à internet, seja lá ele qual for, que vocês precisam ver os resultados daquelas empresas que estão sendo atendidas ou que, enfim, né? Porque não é fácil, gente. Não é um negócio assim, joga lá e vamos fazer acontecer porque não é. Não é. Existem coisas que acontecem fácil, né? Principalmente que envolvem entretenimento. Aí é mais, aí é mais, mais rápido o processo, vamos dizer assim, né? Mas, de modo geral, não é assim, não. E com os anúncios, cara, a gente tem a oportunidade de pegar aquilo que a gente produziu e mostrar para quem a gente pretende atingir. E aí entra, daí, uma infinidade de oportunidades. Sim. Naquela gama de público que eu estava mencionando, nós temos, desde um público frio que precisa conhecer a marca até um embaixador já da marca na internet ali, alguém que está sempre falando dela e tal. até eu fiz uma reunião essa semana com um cliente e nessa reunião ele falou, cara, como que eu mudo isso aqui? Porque ele posta lá as coisas e ele falou, cara, são sempre as mesmas pessoas aqui, um volume de pessoas legal, bacana, muda, né? Tem outras novas, mas ele queria mudar aquelas. Vamos dizer assim, né? E elas estão sempre aqui participando e eu falei para ele, eu falei, cara, isso é bom? Isso é bom porque essas pessoas, elas vão propagar o teu negócio gratuitamente. Exato. Aqui elas estão reagindo, né? Estão participando aqui individualmente para você. Mas quando elas tiverem a oportunidade de falar disso para outras pessoas, cara, elas vão falar muito bem do teu serviço. Elas não vão simplesmente falar que você faz aquilo. Ele vai falar que você faz aquilo, mas é um profissional qualificado, eu não sei o quê, babababá. Falei, então isso é muito importante, deixa que tenham mais como essa sempre participando do teu... Então, quando nós trabalhamos com os anúncios, a gente segmenta primeiro a verba do cliente em mídias teste ali, em plataformas de teste para a gente poder entender como aquele público vai se comportar. Depois de feito esse teste, a gente determina de fato onde essa verba vai ficar, ou essa distribuição de verba. Com base nos resultados que a gente teve. Então, a gente determina onde vai ficar e aí vai fazendo testes da mídia. primeiro a gente testa quais mídias, vamos dizer assim. Então, supondo que nós tenhamos LinkedIn, o TikTok eu vou tirar porque ele é fraco na questão de ads, mas o LinkedIn, o Google e a meta, Instagram e Facebook. Então, a gente coloca ali nos três, vê como que isso acontece e aí, para os resultados que a gente for identificando nos três, o que a gente avaliar ali depois do todo, do que rodou, pô, vamos alocar um pouco mais aqui, vamos alocar um pouco mais lá, vamos deixar aqui só para ter alguma coisa ali para reconhecimento de marca. Lá a gente vai trabalhar efetivamente para captação de lead. Aqui a gente vai direcionar as pessoas para o site por algum motivo. Então, aí vai indo. E não é porque ficou assim que vai permanecer assim. Vira e mexe a gente vai aplicar algum tipo de teste. Vira e mexe a gente vai aplicar alguma coisa. E tudo isso que a gente hoje faz com base em um objetivo, que é feito lá num board. Sim. Então, todos os anúncios eles têm esse direcionamento. É importante que você comente isso também a respeito dessas mídias e para onde que esse público vai. Justamente para que o pessoal entenda que não é somente soltar anúncio. É soltar anúncio de forma inteligente baseado numa estratégia já vista anteriormente. Sim. E também com base nos testes que já vêm sendo feitos. então qual a importância de hoje definir um objetivo numa reunião de um board? Porque assim, se a gente simplesmente como acontecia muito antes no nosso começo as empresas chegavam até a gente e falavam assim ah, eu quero ter uma mídia legal. Quero ter presença ali. Quero estar no Instagram. Hoje a gente já graças a Deus pelo crescimento que a gente tem as empresas elas já chegam com outro objetivo. Elas já chegam até mesmo com o objetivo certo deles. falam assim ah, eu preciso disso disso e disso. É mais raro mas tem. É mais raro mas tem. Mas ainda assim como que a gente vê a importância disso hoje até para o planejamento para os anúncios para qualquer produção de criativo que a gente tenha hoje? Como que você olha isso? Na verdade não tem como fazer sem isso. Não tem como produzir. A gente pode até de forma porque assim você vai acumulando experiência expertise ao longo do tempo. Então a partir do que você compreende ali da empresa do onboard do processo do que é como é para quem é você consegue sugerir um objetivo. Esse objetivo ele é tem o objetivo central vamos dizer assim o meu objetivo é ser reconhecido na América Latina um exemplo. E aí existem os objetivos adjacentes os que estão juntos ali. Então você vai pré-determinando pequenos objetivos e metas para esses objetivos para a gente poder alcançar alguma coisa. Em alguns momentos pode acontecer disso tudo ficar muito confuso claro que sempre vai ter um norte vai ter um direcionamento para onde a gente quer ir o que a gente quer fazer mas por teste a gente acaba pô a gente tem que voltar e falar para onde a gente está indo o que está acontecendo que inclusive é algo que precisa ser constantemente lembrado até lembrando a gente mas até nos relatórios a importância disso a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os relatórios mas eles nos trazem isso justamente essa importância da gente sempre estar olhando para esse caminho porque a gente tem os objetivos secundários ali mas o objetivo principal é esse o que a gente está fazendo para isso como a gente está direcionando essa verba para que isso realmente aconteça de fato os criativos a linguagem dele está sendo feita de que maneira para que realmente isso seja atingido então assim isso é isso é muito importante para a gente então é isso mesmo estou zoando não é importantíssimo ter esse objetivo bem definido até para a empresa compreender o porquê que a gente está fazendo as coisas porque pensa só a empresa nos contrata a gente está ali diariamente com ela e mensalmente nos reunindo para apresentar tudo mais só que assim a empresa lá está outra coisa está acontecendo lá produção está acontecendo lá o serviço sendo prestado eles não estão diariamente como nós estamos aqui pensando naquilo ali eles estão pensando em outras coisas querem saber daí do resultado que é justamente a ideia da cápsula hoje deixar na nossa mão para que a gente cuidem da presença digital deles para que eles possam focar em fazer outras coisas então quando volta muitas vezes o objetivo na cabeça do cliente nem lembra mais entendeu então é importante a gente trazer à tona sempre isso essa semana é porque eu faço reunião um dos meus trabalhos é fazer reunião então eu estava com o cliente também conversando e a gente percebeu alguns parâmetros ali na verdade nós havíamos já discutido esses parâmetros lá atrás assim a gente colocou isso como ponto de atenção e que e a gente meio que fez uma previsão do que poderia acontecer que no último relatório e conversa a previsão mudou assim a previsão não era exatamente aquela que nós havíamos feito é claro que sim existe existem outros fatores que ainda influenciam nesses resultados que são temporários e daqui a um pouco isso se estabiliza e não vai estar mais influenciando então é para vocês verem o ponto de análise que tem que ser feito cara a gente precisa entender até mesmo se existem fatores externos ou pontuais que estão influenciando naquele resultado para que daqui a um tempo isso vamos supor teve algo que influenciou positivamente puff deu um boom só que esse boom não é a verdade esse boom é aquela influência daquele negócio depois vai cair nossa teve queda meu Deus está caindo tá mas qual que é o equilíbrio disso aí ao longo dos próximos meses você vai identificar o equilíbrio disso e aí você vai se entender olha estamos na estamos bem vamos dizer assim né para ficar mais simples estamos bem estamos caminhando legal estamos no lugar correto então estamos falando de anúncio estamos falando de resultados mas é legal a gente partir porque é que assim gente é uma composição é um todo e uma coisa vai levando a outra tem etapas justamente é isso que eu ia falar agora tem etapas sim mas uma coisa somar a outra então sem que nós venhamos entender anúncio investir em anúncio fazer essas análises nós não sabemos ou melhor até mesmo fazer essas análises nós não sabemos onde alocar a verba entendeu então agora aí voltando nesse cliente que era onde eu queria chegar eu comentei com eles olha o custo que nós estamos tendo para para atingir o objetivo ele está a 20 e algum por cento a mais a menos a menos a gente ainda tem a gente tem um teto né ou seja se nós colocarmos uma verba maior nós temos a possibilidade de atingir esse teto que não é problema mas ter muito mais venda sim entendeu nós temos essa gordura sim para queimar aqui ou melhor essa janela de investimento que se a empresa tiver como aportar obviamente a gente consegue ah mas ficou mais barato então está bom assim beleza mas a gente tem um teto se eu posso pagar até x reais para ter aquilo ali quer dizer que tem dinheiro ficando na mesa aqui sim né porque eu posso chegar até os 10 estou pagando 7 posso chegar 7 vou arredondar 30 então estou pagando 7 eu posso chegar até 10 então dá para ir um pouco mais é claro vai aplicar para chegar até o 10 quando chegar até o 10 a gente vê que o volume não aumentou significativamente de acordo com o que a gente esperava pô vamos reduzir um pouco vamos colocar o teto mais para baixo um pouquinho e aí vai fazendo esse equilíbrio ou pode ser que a gente aumente e permaneça em 7 o que vai ser incrível se isso acontecer entendeu então é tudo aplicado depois de aplicado avaliado e aí a gente retorna e também existem análises que elas não estão diretamente inseridas ou relacionadas a um resultado específico como por exemplo reconhecimento de marca cara como você vai mensurar isso né então assim existem resultados que a gente não consegue avaliar com o número ó deu 10 deu 20 deu 30 sacou e alguns a grande maioria inclusive dos clientes que a gente trabalha eles não são a gente não consegue comercializar de ponta a ponta vamos dizer assim o que eles fazem grande parte é compreensão em ponto de venda então eu preciso saber exemplo outro exemplo tem um cliente nosso que ele queria mudar uns aspectos dentro do seu serviço ele atendia uma gama de serviços maiores mas ele queria focar em um em um serviço específico que era mais rentável então começou o trabalho como a gente começou um trabalho de conscientização da mídia de aplicação de de criativos que correspondessem àquela expectativa dele e tal enfim hoje né depois de um tempo a grande maioria dos serviços prestados por esse profissional estão relacionados aos procedimentos que ao segmento de serviço que ele determinou então quase assim vamos colocar aí era 50-50 não vou lembrar exatamente agora tá gente mas 50-50 nós estamos em 80-20 entendeu então assim mudou legal mudou mudou bem legal então como que eu mensuro isso em dados em informações claro que daí tem a quantidade de procedimentos e situações que estão acontecendo lá dentro do serviço então dá pra a gente avaliar mas a compreensão da mídia mudou mudou é e eu vou conseguir só entender isso quando o cliente me traz essa perspectiva de olha mudou tá legal não tá legal então esse feedback mensal a gente tem com o cliente que a gente não consegue tem que ter né é volume de visitas cara é dentro do ponto de venda né vamos dizer assim ninguém 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 ou quase ninguém dentro da nossa realidade obviamente faz essa essa análise soma quantas pessoas entrou na loja nosso próximo cliente nosso próximo também é cliente nosso próximo convidado tem essa mensuração tem essa mensuração é um caso raro é mas tem uma estrutura pra isso tem uma estrutura pra isso ponto agora pra grande maioria não se tem essa estrutura e eu concordo é difícil cara você saber pô entrou uma entrou mais uma entrou mais uma vai fazendo risquinho né num papel eu faria isso vai fazendo risquinho no papel vai fazendo risquinho no papel e depois eu somo tudo e vejo quantas pessoas entrou porque a gente consegue entender se isso tá aumentando mas a percepção do cliente geralmente nos mostra cara aumentou então poxa se ele teve essa percepção e claro isso também no faturamento acaba tendo um reflexo lógico só que a gente não consegue afirmar porque se eu não vou afirmar pelo trabalho que foi feito na mídia não gente é um conjunto é um conjunto de um bom serviço é um conjunto de um bom produto é um conjunto de um bom ambiente e também atendimento do cliente isso e também as aplicações feitas na mídia então não é não é assim diferente desse outro que eu falei que eu tenho um teto de 10 e pago 7 que eu posso garantir isso aqui veio da mídia não veio de outro lugar entendeu veio daqui esses resultados em venda que não são daqui cara é claro que é uma campanha específica para isso que a gente consegue mensurar a marca conta muito obviamente conta bastante mas o anúncio apareceu a pessoa clicou foi lá fez o pedido e recebeu em casa ponto então isso a gente consegue mensurar de fato então é importantíssimo os anúncios e também as análises gente não tem como a gente já trabalhou sem análise e a gente era raso igual eu falei mas era aquela temporada também né ah sim mas enfim ainda existem pessoas nessas temporadas é isso que tem que é isso que para essas pessoas eu estou querendo estou querendo dar essa informação sei lá que é muito importante cara é uma mudança de jogo você vira o jogo quando você começa a analisar o que você está fazendo e não precisa ah mas o que que eu vou analisar tá ligado porque eu me perguntei por muito tempo o que que eu vou analisar bom você abre lá a plataforma de relatório um monte de informação você fala meu Deus eu não sei o que que eu vou analisar como que você vai saber o que você vai analisar sabendo o porquê você fez então se você começa lá sabendo o porquê você fez aquilo você tem como compreender o que analisar que o porquê naquele naquele período naquele não é o objetivo basicamente então se eu tenho se o meu cliente lá ele fala a gente está está super bem aqui eu só quero que minha mídia seja uma mídia que tenha muita interação então é o ponto para você é o seu QPI é o ponto que você vai e vai analisar mas nós vamos tentar gerar lógico tem que gerar a gente vai trazer isso aí mas vai tentar trazer muito a mais mas assim são pontos de partida que pode ser analisado e como eu disse que não é fácil hoje ainda não é fácil para nós entendeu como eu disse nós estamos em constante evolução nós procuramos entender tudo o que é feito tudo tudo o que é feito mas existem critérios que a gente está diariamente ou periodicamente tendo mão de obra para fazer ou tempo para fazer e aí a gente vai aplicando isso o Ítalo começou dizendo que eu faço atendimento agora nós vamos ter uma pessoa responsável pelo atendimento na agência que vai me sobrar mais tempo para mais análises para fazer mais análises e quando a gente é urgência ou uma agência de dois ou uma agência um pouco menor fica mais complexo mas ainda assim gente coloquem alguns pontos que vocês consigam analisar esse vídeo aqui ou essa foto aqui ela vai ser feita com esse propósito ela foi feita para isso e aí depois que rodar lá esse período dessa inserção enfim você vai avaliar esse criativo os outros você faz de forma empírica ali o que está acontecendo e vai indo trazendo algum resultado para o cliente mas determine alguns que você vai avaliar depois dizer olha esses aqui foram feitos para isso nós definimos campanhas aqui dentro dessas campanhas tem lá o que cada campanha vai fazer se é para fazer isso se é para fazer aquilo se é para gerar isso se é para gerar aquilo enfim tem alguns objetivos de cada campanha que a gente vai aplicar no mês e depois a gente pega eu pego e avalio esses criativos tem uma avaliação dos resultados da mídia ou a mídia se comportou assim então eu tenho lá cliques na bio é um ponto importante porque leva até o site do meu cliente visitas no perfil e põe uma métrica mais assim crescimento de seguidor que não é tão importante mas enfim mas está lá para alguns é muito para a grande maioria é muito é muito a empresa gosta desse dado então lá avaliamos isso e depois a gente avalia os criativos que tiveram melhor retorno comparado àquilo que a gente quer então se eu coloco lá um criativo que visa trazer um volume de interações maior porque o objetivo dele era esse de sei lá comentários maior porque o objetivo dele era esse cara ele precisa trazer isso se ele não estiver entre os que mais tiveram comentários tem alguma coisa errada não funcionou tem que fazer de outra forma se eventualmente eu faço um criativo onde gere autoridade para aquele meu cliente que busque gerar autoridade para aquela marca o número de compartilhamentos pode ser significativo porque você viu essa pessoa ou esse produto ou esse serviço aqui que massa manda para outro e gerou uma autoridade porque é suficiente para eu até compartilhar com você sacou? salvar que daí se eu coloco um conteúdo explicativo que explique algo se a pessoa salva aquilo subentende-se que ela vai assistir novamente depois foi significativo para aquele momento que ela estava ali na mídia então o que fazer a análise disso ela é importante por esses motivos então você que hoje não tem como eu disse para nós a gente ainda cara está indo é diário é constante eu mudei o relatório nosso agora mais uma vez eu coloquei alguns pontos de atenção no nosso relatório nesses últimos que a gente fez agora que são pontos importantes acho que isso sempre vai acontecer tomara não eu acho que isso sempre acontece até até em agências mundiais isso vem acontecendo porque o nosso mercado ele é muito acelerado ele acontece de forma muito rápida e sempre precisa ser de um ponto de atenção em cada etapa então por exemplo o que a gente faz hoje um ano atrás já era diferente imagina seis ou um mês atrás era diferente é dificulta isso só que também deixa o jogo mais legal isso deixa o jogo mais legal e começa a trazer um profissionalismo muito maior isso porque tem pessoas que falam não eu me apeguei a isso aqui isso aqui funciona para mim vai ser assim o resto da vida que daí é onde as empresas elas começam a não entender o mercado e começam a perder presença digital começam a perder vendo começam etc por um apego que é algo que a gente não tem não gostamos mas eu acho que isso sempre vai se manter principalmente pelo meio mercado que a gente está tomara porque eu gosto disso não claro que é mais confortável confortável eu ter um padrão e seguir esse padrão e por nada acabou e outra não é só confortável é mais fácil bem mais simples ontem eu vou falar de novo que eu fiz uma reunião ontem eu estive com um possível um prospect nosso que a gente já tem conversado há algum tempo se Deus quiser agora vai a gente quer muito trabalhar com essa empresa outro ponto nosso aqui também são os projetos a gente gosta dos projetos então tem projeto que a gente quer tem projeto que a gente quer pegar não vem pra nós a gente quer fazer teu negócio a gente quer fazer virar porque a gente sabe que vai dar pra fazer virar e conversando com essa pessoa eu comentei sobre sobre essa importância isso que acontece essa atualização constante tudo mais eu falei cara nós somos é isso que eu pessoalmente falando é isso que me motiva a trabalhar vamos dizer assim porque cara eu trabalho pra caramba eu trabalho pra caramba eu meu das 8 às 18 a gente procura aqui ter essa rotina tá gente de de 18 horas ali parar internamente porque a gente entende que família também é importante a vida pessoal é importante você ter o teu tempo sem estar preocupado com o trabalho é extremamente importante ter um equilíbrio entre todas essas coisas mas das 8 às 18 cara eu meu full time a milhão a milhão faz uma coisa aqui outra coisa ali pergunta daqui fala de lá enfim e eu falei cara eu sou eu tenho prazer em resultado né eu tenho isso até na minha vida pessoal né cara pô as coisas que eu faço se eu vou fazer um e eu sou muito processual também se eu vou se eu vou lavar a louça por exemplo cara eu tenho o meu processo porque eu quero diminuir meu tempo olha a ideia eu quero diminuir meu tempo eu começo pelos maiores tem gente que fala não primeiro você tem que lavar os copos por conta da gordura eu lavo a bucha lavo a bucha ela vai estar limpa de novo pô eu começo pelos maiores tirei os maiores já livrou o espaço daí eu começo pelos menores que os maiores e assim vou indo até chegar no talher que é o que fica por último sacou banheiro é a mesma coisa cara eu lavo o banheiro gente lavo o banheiro também tem o meu processo e eu tento aí no banheiro de fato eu tento diminuir meu tempo mesmo mesmo eu falo pô levei 20 minutos quantos que eu consigo levar agora e gente eu deixo limpo minha esposa é prova vocês podem questionar lá vai lá arroba mai dos santos e pergunta o banheiro que o Gui lava fica limpo pode mandar lá então aqui no nosso trabalho é a mesma coisa cara eu gosto de ver o resultado quando a gente percebe um feedback do cliente falando cara foi incrível ou a gente avalia o feedback aqui é que pra nós aqui é mais número né cara a gente vê vê em número mas como eu disse existem resultados que são não são aparentes em números que acontece eu sou palpável é até mesmo cara o bem estar do nosso cliente sim pô tem cliente que fala cara mudou meu mudou velho sim tô bem sim tô melhor sim falo cara isso é mérito teu pelo teu trabalho e tudo mais a gente teve uma parcela de ajuda dentro disso né nós tivemos alguma possibilidade de te ajudar mas é mérito teu do que você faz então o resultado cara se a gente não for trabalhar por ele que em como eu volto a dizer é lento tá gente às vezes é muito rápido em uma ação que você faz mas em quase todas as outras leva-se tempo não é que é lento né mas leva-se o seu tempo pra cada uma das ações alguns muito lentos pô precisa ser conhecido na América Latina eu nunca tive presença que foi o exemplo que eu dei digital lá na América Latina irmão não vai ser em seis meses ou talvez seja tem que ter muito bunch é isso que eu falava você vai injetar muita grana pra estar em muitos canais de uma maneira muito expressiva e brará 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 que pra nossa realidade não é comum não é comum agora vai ser um trabalho contínuo e progressivo vai ter que vai ter que estar sempre ali sabe assim vai conquistando mais um pouco mais um pouco mais um pouco até a gente compreender pô conhecem a nossa marca lá né sabem quem somos lá então esse todo que nós fazemos aqui hoje como eu disse está em constante evolução mas eu já vejo bons resultados para os clientes que acreditaram no nosso trabalho e acreditam no nosso trabalho até agora e a gente está aí cara trabalhando e para você que ainda não contratou a casa continuamos aqui te esperando cara mas é tudo isso é muito legal principalmente em relação aos processos que a gente tem tem adotado e o que eu mais amo na verdade hoje dentro da nossa estrutura é o não apego às coisas e sempre a atualização de tudo então assim a gente não se apegar a um processo que já deu muito certo ou alguma coisa se não essa mudança a gente precisa fazer então vamos fazer porque que a gente não vai fazer por ego por orgulho isso não existe né então é isso acredito eu que seja um dos pontos que tem levado a gente alcançar níveis maiores até pela pela dedicação que a gente tem mesmo né vamos dar um pouco de assuntos rapidex porque eu estou muito eu estou muito curioso para saber dessa sua nova fase da sua vida maravilhosa que você começou a correr rapaz e eu quero saber como que está sendo isso nem que eu comecei mesmo não porque ele falou que ia correr maratona deixou claro não calma não meia maratona deixou claro que é meia meia então perdão então ele deixou claro que é meia maratona e aí conta para mim como está sendo esse processo como que como que você está absorvendo quanto tempo faz na verdade que você começou a correr então eu acho que já tem já tem nossa parece que é um milhão de tempos de anos dois meses eu acho mano dois meses é que eu entrei nessa rotina na verdade é assim cara a Mayara a minha esposa ela nós tivemos filhos né há pouco tempo e tal tem um ano e a Mayara vai fazer dois anos aqui um pouquinho e a Mayara quis retomar a academia enfim voltar a rotina de exercícios ali eu já estou um ano vai completei de academia diretão agora o Rafa mostrou uma foto lá nossa ele falou cara faz um ano isso aqui já eu falei putz faz um ano que eu estou treinando direto musculação resultado dá um pouco mas estamos aí e aí ela falou disso e tal daí nós já buscamos uma amiga nossa nutricionista que é a nossa amiga pessoal e aí já começamos uma reeducação alimentar e junto a isso eu já comecei a correr porque eu já estava sei lá o que que deu eu olhei eu não sei eu quero saber o site post disso tipo assim foi um reel foi um lifestyle foi algo que a gente acompanha bicho eu não sei te dizer especificamente porque eu nunca não que eu nunca gostei mas na época do crossfit velho nossa era o não mas correr no cross é muito difícil pode ser 100 metros eu consigo ir tranquilo hoje aqui era terrível era uma tristeza eu falo assim não velho pelo amor de Deus correr pra que eu vou correr Deus me livre é igual pular pra que eu vou pular mas correr enfim e eu não sei exatamente eu acho que eu devo ter visto algum conteúdo ou eu fui um dia e gostei e aí foi indo não lembro exatamente o que que aconteceu sei que eu cara eu falei velho eu vou investir nisso aqui porque primeiro não depende de muita gente sim eu não dependo de um lugar eu não dependo de ir até a academia eu posso muito bem na rua qualquer lugar pegar um fone de ouvido e sair enfim não tem essa claro que depois você vai conhecendo coisas que podem te auxiliar você vai precisando de mais coisa mas enfim é e comecei cara comecei comecei difícil pra caramba e não que agora seja fácil mas pra quem não corria meia quadra tá correndo um pouco mais agora diretão e fui indo sozinho sozinho vendo internet né sim youtubão comendo na alta é aquela boa não sei o que bababai você não sei o que e eu sou rato nós somos né se a gente quer saber daquele negócio a gente meu fica em cima ei não sei o que bababai corrida faça isso faça aquilo faça isso e fui tentando faça isso faça aquilo faça isso faça aquilo e tô nessa ainda do faça isso faça aquilo amanhã mesmo eu vou fazer o meu primeiro treino mais longo olha que é de uma hora e dez sim é uma hora e dez de corrida não é não é quilometra é como fala distância não é distância é uma hora e dez num pace que tá pré-determinado ali então daí segunda tem um treino regenerativo quarta tem outro treino que der ou pauleira de tiro sexta daí tem um outro treino lá então assim segunda, quarta, sexta segunda, quarta, sexta e domingo agora a partir de amanhã eu começo essa nova rotina de treino e terça e quinta assim, talvez mais né, terça, quinta e acho que na sexta talvez que vai tá mais relax sei lá qual dia não sei eu também vou fazer musculação e como que tá como que o esporte hoje falando de corrida tem afetado o seu trabalho sua casa como que tem sido isso pra você de maneira positiva negativa muito positivo quando eu falo de comprar negativo é negativo talvez 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 porque quando chega aqui fica todo animado é, mas quando eu falo em casa eu vou comprar tal coisa não é hora enfim é, mas fisicamente mentalmente cara mudou muito nossa assim, eu já sempre tive uma prática né, de algum exercício nunca fiquei paradão é, mas eu pergunto justamente com a corrida porque a corrida é desafiador cara é, então aí que vem é a parada aí que vem é por isso que eu tenho gostado tanto da corrida porque musculação velho você vai lá e faz sim não é desafiador você vai aumentar 5 quilos você vai aumentar 3 quilos você vai aumentar 2 quilos legal que talvez pra algumas pessoas seja desafiador não, é desafiador também também é desafiador tem o seu ponto tem o seu Q de desafio ali dentro mas que pro meu perfil não é um desafio agradável é eu faço ali eu gosto de fazer sem musculação eu aprendi a gostar mas assim não é uma parada que eu falo nossa cara que incrível levantei 20 quilos sim sacou sim agora na corrida já não eu falo pô cara corri 1 quilômetro a mais pô corri e diminui tempo corri 7 quilômetros nesse pace 7 quilômetros direto pô corri 7 quilômetros direto coisa que meu eu dificilmente conseguia ia 10 eu só não fui 10 porque eu falei cara eu vou exagerar aqui não tem porque eu exagerar agora melhor ir com uma rotina mais lenta então pro meu pro todo assim cara eu você começa a enxergar as coisas com com objetivos mesmo sabe você não vai simplesmente fazer aquilo por fazer você coloca é o que a gente tava falando dentro do marketing também meu objetivo é correr 21k então eu preciso me preparar para correr 21k né não é simplesmente já foi um terço já você parar pra pensar nisso é tipo assim não é simplesmente vou correr e vai acontecer não velho é um eu preciso chegar lá eu preciso ir em corridas de 5 eu preciso ir em corridas de 10 inclusive inclusive já temos uma de 5 então eu preciso fazer essas etapas até chegar nos 21 e treinar esses volumes pra chegar até lá e aí o que me gera acordar cedo pra fazer isso uma alimentação melhor me dá organização nas coisas que eu tenho que fazer disciplina cara isso envolve o todo né uma coisa que eu não consigo acreditar é nós sermos disciplinados em uma parada e em outros se você é se isso acontece na verdade tem uma descompensação né não é então você não é uma pessoa disciplinada você gosta mais daquilo e aí beleza você faz mais aquilo lá porque gosta mais não é disciplina e eu tenho brigado comigo mesmo nesse aspecto pô eu preciso ter uma disciplina de modo geral então se eu tenho a disciplina pra acordar cedo e ir correr eu preciso ter uma disciplina pra chegar em casa e fazer o que eu preciso fazer isso pra igual eu falei de lavar o banheiro lavar o banheiro apesar de gosto não gosto não quero e outros você acha que eu gosto de às vezes eu tenho gostado de correr mas você acha que é confortável às vezes ter que correr eu moro e 10 e você ficar morrendo não é mas faz parte do processo entendeu eu preciso passar por esse processo pra chegar onde eu quero chegar então é inevitável eu passar por isso então o esporte assim cara ele tem me auxiliado a a ter um pouco mais de disciplina além dos benefícios de tipo livrar minha mente também eu tipo pô descarregar lá eu não faço força é força física aqui a gente faz um pouquinho não não eu digo aqui eu digo aqui no trabalho aqui a gente não faz força física nenhuma mas a cabeça cara meu deus nossa derrete tem dia que eu hoje não nem tanto mais mas tinha dia que eu chegava em casa assim cara mas são períodos eu acho é eu só queria ficar tipo meu moscano sabe assim viajando vendo restauração de arma de carrinho lembra restauração de carrinho velho carrinho de coleção no youtube então hoje cara eu já consigo aliviar minha mente você tá ligado além de aliviar minha mente ter um objetivo pelo qual eu tô fazendo aquilo que daí se você coloca isso nas outras áreas da vida meu melhora muito pô eu sou cristão mas eu sou cristão porque só pra eu ser cristão não é pra levar pra mais pessoas então eu tenho esse objetivo pô eu sou um profissional de marketing só pra eu enriquecer não é pra eu levar resultado pra quem tá me contratando principalmente o resto todo é consequência sacou então o esporte cara eu até falei numa das reuniões nossas aqui toda segunda a gente tem sobre isso eu falei assim gente eu não tô falando que vocês tem que sair correndo igual eu tô correndo sabe assim não tô dizendo nada cada um faz aquilo que bem entender da tua vida né inclusive mas eu pra mim tem sido muito bom e é algo que cara se é bom pra mim eu quero indicar pros outros que também façam porque também pode ser muito bom pra pessoa entendeu se ela nem tentar ela não vai ter nem o benefício de saber sacou se aquilo é bom ou não pra vida dela então o esporte ele cara ele é bem importante hoje é uma é uma etapa do meu dia ou da minha rotina que melhora em muito todos os outros aspectos né melhora em muito todos os outros aspectos eu preciso estar saudável pra eu conseguir cuidar da minha família pra eu conseguir vir trabalhar então o esporte ajuda muito a eu me manter saudável né ah mas eu não tenho oportunidade de ir numa academia cara faço o que pode é mais difícil sem ter esse compromisso ambiente óbvio que é mas pô a gente tá falando de disciplina se você quer tem como ser feito é só fazer corrida meu é na rua é na rua sacou não existe desculpa né não você não precisa correr ficar batendo tempo a minha ideia também não é ficar batendo tempo é que você vai indo né meu você vai progredindo é gostoso mas minha ideia é fazer eu quero fazer 21k não importa se em 4 horas ou se em 2 horas mas se for em 2 você é legal pô vai ser legal demais não tem nem o que falar né meu tô me preparando inclusive pra isso mas se for em 4 se eu precisar quebrar nos 21k irmão vou quebrar vou andar um pouquinho não dá nada mas eu quero completar meus primeiros 21km na corrida é o meu objetivo e aí eu me preparo praquilo e esse meu preparo praquilo tem trazido benefícios no geral cara no geral eu já era um cara disposto né eu chego aqui de manhã a galera tipo eu tô a milhão assim já porque eu acordei muito mais cedo e a galera ainda tá ali naquele sono na lenta eu falo e aí galera não sei o que e a galera tá tipo tá moscando não tô indo aqui na lenta então eu sempre tive sempre fui disposto nunca tive problema com isso a não ser ele quando ela nasceu né porque ele não dormia nada enfim esse é outro assunto então na minha disposição hoje tem melhorado ainda mais tipo não tem preguiça tem que fazer bora fazer tem que resolver bora resolver tem que agir ali tem que agir tem que ir lá tem que ir lá tem que ir aqui tem potencializado tudo isso potencializa tudo 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 na verdade e assim tudo que eu falo mesmo cara tudo tudo é minha vida é afetiva com a minha esposa melhora o meu desempenho como pai opa melhora o meu desempenho como profissional melhora o meu desempenho com os meus amigos em participação das coisas e não tá ali putz cara sabe assim é cara melhora o outro esporte que eu gosto de praticar que daí agora se torna mais um hobby que é o airsoft né eu fico mais exposto ali eu não saio morrendo de um jogo igual acontecia antes meu cardio tá melhor muito melhor então não faz nem efeito vamos dizer assim né hoje em dia coisa que antes eu chegava eu dormia jogava um jogo domingo cedo chegava nossa uma da tarde eu bum apagava assim porque acabou a energia então assim ajuda muito cara o esporte hoje pra mim é essencial pra minha vida pra minha vida é essencial não é algo que eu falo assim ah dá pra ficar sem não não dá talvez não numa rotina como eu tô empregando agora de quatro treinos semanais de pô seis da manhã ou quando não dava eu tava indo no almoço mas o último dia que eu corri no almoço solão pautorando eu falei nossa morri morri já prejudica mais o cara né a força que você tem você fica com menos ali então hoje pra mim eu não fico mais sem cara eu crio alternativas pra se caso aconteça alguma coisa eu fazer de formas diferentes mas ficar sem pra mim não é a escolha não dá pra eu escolher hoje mais porque já faz parte do meu dia a dia da minha rotina da minha vida coisa que pra você também muito mais você me influencia em alguns aspectos nisso porque você nunca para você injuria com a academia por exemplo já tá injuriado faz tempo não agora eu não tô eu não tô podendo treinar por orientação do meu coach ele não permitiu por causa de mas tudo bem mas se você depender de você é só crossfit se depender de mim seria e corrida eu gosto de corrida é que eu também tô proibido de correr por enquanto só que é essencial você sabe que é essencial pra tua performance você quer ter performance aí a gente entra em outros assuntos né gente porque você for entrar em performance daí não tem como aí pra você performar melhor você precisa ter uma composição de outras coisas é que dentro do cross a gente já tem hoje né dentro da planilha que eu sigo lá com o meu coach a gente já tem exercícios de musculação né então acaba que não tá sendo necessário fazer musculação hoje por isso porque senão seria um volume muito alto e eu não conseguiria recuperar ou seja eu me esforço muito meu corpo não recupera eu não evoluo eu fico eu até pioro então é o treinar inteligente mas assim gente pra gente não ficar entrando muito específico nessas coisas porque a gente gosta se deixar a gente vai conversando isso ajuda muito no meu profissionalismo no meu dia a dia naquilo que eu faço na maneira como eu me comporto na maneira como eu estou pras pessoas porque eu tô mais disposto eu tô putz tenho mesmo não velho eu vou e vou fazer e vou fazer da melhor forma possível então pratiquem o esporte gente isso vai melhorar vocês o rendimento profissional de vocês sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas não importa o esporte que você for fazer não importa se você vai fazer muay thai assim como o Gui o Gui faz o nosso cameraman tá até ali Gui Terezão é o Gui que ajuda a gente na técnica do podcast e também trabalha aqui na cápsula não importa se vai ser no crossfit como o Ítalo faz é encontrar o esporte que ama poxa cara acha alguma coisa é eu mesmo encontrei no cross sem eu fui indo você me influenciou a isso na época aí e eu fiquei doidaço e já era e isso ajuda a gente isso tem ajudado muito a gente no nosso rendimento profissional doidaço é muito ruim né doidaço é doidaço ficou doidaço e como que a gente faz pra te encontrar e saber todos os life sites que você tá tendo aí nas mídias sociais cara deixa eu terminar como que a gente encontra pra ver você postando foto correndo comida suado é e comida de inteiro eu tô tentando ser um pouco mais presente ali tô aos poucos criando esse hábito e essa rotina né de estar mais efetivo ali no Instagram mas vocês me encontram como arroba Gui Sique de Siqueira gente S-I-Q-U-E e esse username vai mudar ou não? já tentei não acho o outro não mano eu vou arrumar pra você vou dar um jeito vou falar com o Marcos manda um WhatsApp vai ser arroba Guilherme Siqueira não Gui Siqueira não Guilherme Siqueira fulano olha mano muito bom isso tá bom tá bom assim mas é arroba Gui Sique tá gente vocês me encontram lá e eu tenho postado um pouco eu vou tentar postar mais principalmente na hora que essa rotina agora a partir dessa segunda que é uma rotina de treino mesmo eu tava fazendo uns treinamentos lá mas essa rotina agora ela é mais específica e eu vou tentar trazer os feedbacks do que eu tô sentindo como tomei pro iniciante né de corrida mas é muito legal cara até os peixes que você tinha antes hoje a gente vai ter outro assunto é pra você encontrar nas mídias sociais é arrobaetredoardo pra encontrar cápsula arrobacapsula.digital em todas as mídias sociais facebook youtube spotify tudo que você pensar arrobacapsula.digital e não deixe de se inscrever no nosso canal no youtube se inscrever também no nosso spotify é colocar seguir lá seguir lá no spotify e é isso aí cara fechou? fechou mais um pra nós é isso valeu